Salve, rapaziada! Conexão PVT especial aqui direto do hotel do FC Rio, mestre Dedé Pederneiras. Dedé, tá aí. Dificilmente você não tá no FC Rio com um atleta na luta principal, né, Dedé? Nessa você tá com estreante, Luan, né? Na verdade... Fala, galera, beleza? Então, nessa eu tô com o Luan, ele assinou agora, né, a primeira luta dele. É o ex-campeão do Chotô, né, que a gente conseguiu assinar. E esse ele faz a quinta luta do evento inteiro, né? Então, aí tem mais umas três ou quatro que vão pra Band. É pra Band, né? Pra passar. E depois as lutas principais, que aí só ficam realmente, não faz peça. Não faz peça. E falando agora da expectativa sua pro Glover e pro Davidson, né? As duas lutas principais. Cara, sou suspeito de falar porque eu sou fã do Glover, né? Então, eu acho que o Glover é um cara com potencial, né? E de ser campeão, um absurdo, né? Na luta passada que ele perdeu o título. O cara foi questão, acho que, de vontade demais ali, querendo pegar o cara na posição que ele podia ter travado um pouquinho, ter terminado numa posição boa, ele foi pra pegar, foi pra pegar, foi pra pegar. E aí, quer dizer, acabou ali perdendo algumas situações. Se ele só tivesse segurado um pouquinho, ele teria ganho a luta. Já tava bem, né? E você acha que com o Jamal Rio, ele tem mais chances? Por exemplo, é um oponente, entre aspas, menos perigoso que o Giri, nesse sentido de... Eu acho que é um oponente fisicamente menos preparado que o Giri. Eu acho que o Giri é um cara muito forte e muito bem preparado fisicamente. É um cara que te desgasta muito. Ainda mais quando você tem o pensamento de trocar e botar pra baixo. Aquele cara que se debate e vira. Meu irmão, não é um cego no chão, tem uma experiência no chão. Então, meu irmão, é um rolo muscular muito grande. Não para ali o tempo todo. Aí tu vai, perde a posição, ele levanta. É um cara que vem pra dentro e é chato. Eu falo pra todo mundo. Esse é o pior cara que tem pra lutar, né? Aqueles paraíbas que tu bate, 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 bate. Daqui quando tu olha pro cara, o cara tá todo ensanguentado. E tá vindo pra cima de você. Eu vejo o Giri nesse formato. Entendeu? E o Davidson com o Moreno? O que você vê diferente das outras três lutas? Cara, eu acho que vai dar Davidson de novo. O Davidson é um cara muito bem preparado fisicamente. Eu acho que ele é um cara... Eu não sei nem como é que ele bate esse peso na categoria de 56 quilos. Ele é um cara muito forte. Você olha o Davidson perto dos outros atletas da categoria. O cara parece que é um cara 61 lutando no 57. Mesmo na pesagem ele já parece muito maior que os outros. Então, quer dizer, além da técnica dele, ter um jiu-jitsu muito bom, derrubar bem, defender bem. E ter um boxe muito bom, eu acho que o Davidson é um cara mais completo que tem nessa categoria, disparado. Falando dos teus atletas, Zé Dé, Rafael dos Anjos já tá... Eu vi alguma coisa que o Matheus ganhou ali, botando uma pilha e tal. Tem alguma luta pra ele voltar? Nada ainda. A gente tá esperando algumas propostas. A gente chegou a comentar. Eu não posso citar nomes aqui. 7x7 ou 70? Cara, a gente tá na expectativa do papel das duas categorias. Desde que dê tempo pra perda de peso. Não dá pra você pegar um cara que anda com 86 quilos pra falar, amanhã tu vai lutar de 70. Depende de um trabalho mais longo. Não digo nem de preparação pra luta. Eu digo de preparação física pra aguentar o treino e depois a perda de peso, né? Então quando você bota um Rafael dos Anjos pra lutar na categoria de 70 quilos, ele tem que estar rodando no treino no máximo com 82, 83 quilos. Quando você bota o Rafael pra lutar no 7x7, você pode deixar ele com 8x7. Então quer dizer... Só que de 8x7 pra 70 é muita coisa. Então é mais complicado o tempo que você tem pra cada luta. Entendi. E a expectativa de quando ele deve estar lutando, mais ou menos? Cara, a gente quer ver alguma coisa em torno de março agora. Acho que seria o ideal, final de março. Final de março. E o Aldo, eu sei que você não pode falar nome ainda. Dá pra dizer se você é brasileiro ou gringo, oponente? Não, não é brasileiro. Não é brasileiro? É, é uma pessoa de fora. E vai ser, aonde vai ser mesmo, Adel? Vai ser lá na Upper Arena. É, a gente vai fazer a estreia dele lá. Na verdade, a gente tá fazendo a estreia do Aldo nessa luta aqui no Brasil porque a gente tem outras negociações bem maiores pra acontecer. Então demanda um espaço de tempo que a gente não, pô, pra ficar parado só treinando bota pra estreia. E ele tá, qual a planilha de treino dele? Ele treina quantas vezes por semana? Segunda, a sexta, sábado e na corre e faz dois treinos por dia. Tá motivado como nos melhores tempos do MMA. O box fez bem a ele. Tá, tá. Muito motivado. Muito motivado. E a tua expectativa de chotô pra esse ano? Quantos eventos? A gente vai fazer sete mais um, né? O mais um seria o evento do Aldo. Que vai se chamar Chotoboxing. Que vai ser esse evento que a gente vai fazer lá na arena. Então a gente vai ter oito eventos entregues pelo Fight Press. Já tem data? Tem um calendário. De cabeça. Eu sei que tem um dia 3, dia 10, 17 de março. Mas o do Aldo quando é? 10 de março. 10 de março. É, 10 de março. E daí a luta da Ketner, cara? Eu vi que você não concordou com o resultado. O que você achou tão absurdo assim? Marcelo, cara, tem um tal de Mike Bell, que depois que eu peguei as papeleiras... A primeira coisa, quando acontece esse tipo de coisa, eu peço, cara, eu quero ver o que que esses loucos deram, né? E aí você pega um árbitro, que é o tal do Mike Bell, né? E dá o primeiro round pra Raquel Pennington. Meu irmão, ou ele só pode ter ido no banheiro, ou ele tava olhando outra coisa. Ou pior, né? Que é o que eu tô falando hoje em dia pra todo mundo, né? Cara, não sei se você tá acompanhando a situação do James Krause, com o problema de negócio de apostas, não sei o quê, mas não sei se você viu a história, parece que a história foi a seguinte. Ele falava pros atletas dele, ó, vai perder em tal round, ia lá e apostava e ganhava o dinheiro em cima disso. É o que você tá supondo que você tá levantando. Se é mentira, se é verdade, não sei. Cara, mas eu acho que, tipo assim, a Federal lá nos Estados Unidos, estão se preocupando com o treinador, né? Tá fazendo uma coisa dessa, que eu acho uma coisa difícil pra boa. Não tô defendendo o James Krause, não, porque eu nem só falo oi, 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 mais nada. Não tenho contato de amizade nenhum com ele. Mas se eu chegar, eu penso no meu caso, né? Se eu chegar pra um atleta meu e falar, meu irmão, ó, tua próxima luta, tu vai perder no terceiro round que a gente vai apostar aqui. Eu não consigo ver nenhum atleta meu falar assim, não, beleza, Dedé, vou perder pra arrumar um dinheiro. O cara fala, Dedé, tô indo embora, porque eu tô aqui pra treinar contigo pra ganhar, e tu tá me falando pra eu perder no terceiro round pra pagar um dinheiro? Eu venho aqui pra ser campeão, não venho aqui pra, meu irmão, fazer esse tipo de sacanagem. Então eu acho a dificuldade muito grande um treinador conseguir convencer um atleta a perder em tal round, pelo menos no MMA. No boxe diziam que isso acontecia, né? Cara, mas se você pensar em arbitragem lateral, se dois caras estiverem combinados, fudeu. O cara vai fazer com que o atleta perca numa luta colada, né? E ele pode estar apostando por fora ou mandar alguém apostar por fora. Então é muito mais fácil árbitros laterais estarem fazendo essa sacanagem do que um treinador. Eu vejo com muito mais facilidade isso acontecer entre a arbitragem lateral, né? Eu acho até que o pessoal que tá levantando essa situação do Demi Crowley, começasse a levantar esse tipo de erro, porque, meu irmão, pra mim é muito estranho. É muito estranho. Um cara der um primeiro round daquele, meu irmão, o cara tem que ser cego. A menina não tocou na Ketlin, saiu com a cara toda arrebentada, sangrando. Você vai dar o round pra ela? Qual tem o intuito de fazer isso? Aí as pessoas falam... Não, porra, o cara tá roubando porque é americano... Eu já passei desse ponto, Marcelo. Esse negócio de... Bom, o cara tá roubando, não tem interesse só porque é americana, tá dando... Meu irmão, eu acho que os caras podem estar fazendo uma sacanagem aí sim, mas se beneficiando e botando dinheiro no bolso. Essa é a verdade. Entendeu? E o próximo passo pra Ketlin agora? É que isso, porra, realmente... Cara, isso deu uma atrasada nela, fodida. Ela era segunda colocada, hoje tá em quarto. Ela, na minha cabeça, na minha visão, era possível próxima desafiante. A gente não fala que é, porque o NFC os caras podem fazer o que quiserem. Mas, cara, é uma menina que tinha vencido duas desafiantes, duas ex-campeães, e pegou uma outra desafiante agora que, na minha opinião, ganhou. Então, não vai ser na próxima? Então, beleza, vamos sentar e vamos esperar que vamos ter que dar a chance pra ela. Não tem outra coisa. Mas agora não, agora andou pra trás, né? Andou pra trás. Essa é a verdade. Pegar mais alguma ranqueada pra tentar... Aí você vê, né? Tu trabalha, tu se esforça, E vem dois caras desses e faz uma sacanagem dessa. É isso. Tchau. 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 Tchau.